A magia de São Luís permitiu ao compositor criar a música Ilha Encantada. A letra interpretada por Inácio Pinheiro é uma bela homenagem a São Luís. A magia de São Luís é uma bela homenagem a São Luís. A magia de São Luís é uma bela homenagem a São Luís. A magia de São Luís é uma bela homenagem a São Luís. A magia de São Luís. JNTV, 1ª edição. Oferecimento, Caúcho Coroado. Suave e saboroso. E São Domingos, cuidar bem de você é o melhor da nossa história.